E o Tribunal de Contas do Paraná multou o ex-prefeito de Londrina, Alexandre Quiref, em aproximadamente R$ 3.800. O motivo, segundo o TCE, foi a ausência do registro do passivo atuarial do regime próprio de Previdência Social de Londrina, na contabilidade municipal. De acordo com o Tribunal de Contas, a decisão foi tomada no processo em que foi emitido um parecer prévio pela regularidade da prestação de contas anual de 2014. O ex-prefeito disse que ficou sabendo da multa pela imprensa e ainda não foi notificado oficialmente pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas alegou que houve um erro burocrático por isso vai enviar as informações e recorrer dessa multa.